E aí povo do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Guys, eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje pra falar um pouquinho mais sobre esse servidor da Gravity, né? Que vai lançar no dia 28. Pra mim, eu tô gravando esse vídeo no dia 27, né? Que foi o dia que eu tive tempo pra gravar, mas eu já queria ter gravado já há mais tempo. Então amanhã, dia 28 de fevereiro, vai lançar o servidor da Gravity, o LNA, que é a do Ragnarok Origem. Beleza? O que acontece? Com esse vídeo aqui, eu tô querendo só esclarecer algumas coisas, principalmente para os brasileiros. Principalmente não, é pros brasileiros, tá? Porque na minha opinião, vai ser as pessoas que vão mais se prejudicar baseado no que eu vou falar agora. Beleza? Nesse vídeo, no caso. A pergunta que eu quero fazer pra vocês. Vocês acham que dá pra jogar esse jogo sendo free to play? E quando eu digo você jogar sendo free to play, é direcionado você a fazer os conteúdos PVP. O PVM, ele é mais tranquilo porque ele é limitado nesse jogo. Você não consegue fazer MVP o dia inteiro igual era o Ragnarok do PC. Você não consegue matar bicho e dropar ita o dia inteiro igual era o Ragnarok do PC. Então, essa mecânica, ela é limitada. Porém, o PVP, ele é mais aberto. E é, vou te dizer, é mais do que a metade do jogo em torno de mecânicas com PVP liberada. Beleza? Inclusive, PVP junto com o PVM. Mas vamos lá. A pergunta que eu falei pra vocês, sobre se você consegue jogar isso sendo free to play, é porque eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, beleza? O primeiro de tudo, cara. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre algumas mecânicas do Ragnarok Origem. Beleza? Mas eu vou passar bem rápido sobre essas mecânicas pra vocês terem um pouquinho de noção. Assim, né? Se vocês quiserem ir mais a fundo, tem aqui no canal, tá? Nos meus vídeos aí, explicando elas. Mas eu vou dar uma ideia geral. Lembrando, eu tô focando na galera que é PVP. O pessoal que quer disputar, quer tentar fazer uma brincadeira. Que eu, por exemplo, cara, eu jogo MMO porque eu gosto de ir pro PVP. Eu gosto de tretar. Se eu quisesse jogar PVM, eu jogava Playstation. Beleza? Mais ou menos essa ideia. Não que eu não goste do PVM dos onlines, né? Mas, cara, não é só o PVM. Eu gosto de ter a experiência como um todo. Então, vamos lá. Vou pra primeira mecânica, guys. Que é falando sobre os emblemas. Beleza? Eu tô aqui com a ajuda do meu amigo, o Voguin, cara. E ele tá liderando o vídeo aqui pra vocês. Ele tá no servidor global, tá? Da Gravity. Que é o que mais se aproxima do servidor LNA que vai sair aí, tá? No dia de amanhã. Então, é o que vai mais se aproximar tanto em preços como em versão do jogo. Tá? A versão que eu digo assim, as atualizações, o que vai vir. Equipamentos. Builds. É o que mais vai se aproximar. Nessa primeira mecânica, que é relacionada a emblemas. Vocês podem ver que quando você upa o emblema, ele te dá esses aumentos aí, tá? Eu vou resumir pra vocês. Dependendo do nível do seu emblema, a diferença entre o seu emblema e o do outra pessoa numa luta, né? Você tem essas diferenças de dano. Se você tem um nível de emblema, vamos dizer que o seu emblema seja um azul com duas estrelas e o do outro seja um azul com uma estrela ou um verde com uma estrela. Você tem um nível de diferença dele, você aumenta 4% de dano nele e você reduz 4% de dano nele. Dele, né? No caso. E isso vai aumentando. E vamos lá. Como vocês conseguem esses emblemas? Existem jeitos de você conseguir ele free, mas são bem limitados. Que por diamante, mostra o diamante e no alfheim. Tá vendo? Essas mecânicas aí, vocês conseguem esses emblemas. Só que eles são limitados. Você não tem diamante de sobra que você vai ter pra poder comprar toda vez e maximizar o mais rápido possível. Até porque você tem outras coisas pra comprar com diamante. Agora, quando você vai pra parte do catnip, que é o que o Vogueen tá mostrando agora. A catnip é praticamente ilimitada. Isso é um leilão, tá? Então, todos os dias, você tem o leilão do servidor e do clã baseado em eventos que você faz no seu dia a dia. E esses emblemas, eles vão pra um leilão primeiro da guilda, né? E aí, a guilda, entre elas, compra o que elas quiserem. Se quiser dividir ou não. Se tiver um cara que é whale lá, ele pode simplesmente sair comprando tudo e o problema é teu. Entendeu? Ele vai garantir o dele. Você pode comprar tanto bidano, né? Que é como se fosse dando um lance. E aí, a outra pessoa pode dar um lance por cima de você. Ou você pode comprar direto. Que é o que vai acontecer muito com os whales. O cara que vai caixar, ele vai comprar direto esse daí. Ele vai apertar o botão que é o maior preço e vai levar o item. Ele não vai dar a chance de você ganhar o item. Então, vai ser mais ou menos o seu pensamento, tá? Desse jeito aí, o cara, ele vai alavancar absurdamente. Olha a quantidade de emblemas ali. O Vogueen tá mostrando ali quantas abas de emblema tem. Cara, ele vai alavancar infinitamente na frente do cara que é free to play. Porque a maioria não vai conseguir ter catnip de sobra. Por quê? Porque o servidor da Gravity, os valores, é baseado em dólar. Se vocês verem, mostra pra mim, Vogueen, os valores do VIP, do passe. O que tem aí que você consegue liberar de super passe. Essas coisas. O VIP, 799 em dólar. Isso aí dá uns 35 reais. Esse é só o VIP, tá? Tem os passes, Vogueen, mostra os passes. Isso aí são os super passes, né? Que são passes que te recompensam diariamente ao longo de um mês. Com catnip. E às vezes é zen, mas acho que aí nem entra zen. É só catnip mesmo. Então, cara, tem outro passe aí, tá vendo, de 7 dias. Tem esses passezinhos aí, os valores que vocês estão vendo aí, o Vogueen tá mostrando aí, é tudo em dólar, cara. E na conversão, o servidor beta da Gravity, esses valores estavam lá, em real. Cara, é tipo assim, o VIP era um 45 conto, se você usar uns meios lá, mais safos, assim, vamos dizer, né? BR-izada, pra poder comprar. Mas se você for na conversão bruta ali, dava uns 50 e poucos reais, eu acho. Um VIP, cara. Que é uma coisa básica do jogo. Era pra ser muito mais acessível. Então, são preços em dólar. Só que brasileiro, eu pelo menos, né? Me englobo com brasileiro. 99% não tem esse poder de compra, pra poder disputar valores. Mesmo que o cara gaste um valor considerável. Beleza? Vamos retomar a questão das mecânicas. Vamos pra próxima mecânica, que são as penas, cara. Essa mecânica aí, pra mim, eu julgo como uma das principais que fazem um abismo, assim, cara. Entre o cara que é frisinho e o cara que é PVP. Beleza? As penas, quando você tem um arranjo, né? Mostra a estátua de modo geral, Vogueen. Tá vendo? Você tem um arranjo de penas. E existem penas, que são as penas brancas. Que são as penas PVP, né? Tem as penas, que no caso são as Mix. Mostra lá na loja da Valkyrie, Vogueen. Pode ser na da Valkyrie lá. Da estátua, ó. Essas penas aí, ó. A Light Tear, Dark Tear. Elas são unicamente e exclusivamente adquiridas por Catnip. Você não consegue essa pena de outro jeito. A Gravity não te dá essa pena por diamante, por nenhum outro jeito. Você só consegue comprar por Catnip. Ou comprando na loja, né? Porque na loja tem um limite diário. Diário não, semanal no caso. No caso aí da loja do ENA, são 40, se eu não me engano. Olha lá, tá vendo? 40 penas brancas de cada uma. Que dá um total de 4 mil Catnip. E se eu não me engano, 4.800 Catnip lá estava 100 dólares. No servidor da Gravity no Beta. 100 dólares é 500 reais pros brasileiros, tá? Então pra você comprar 4, 40 penas dessa na sua semana. Isso aí é semanal, tá? 40 na semana, você vai gastar, no mínimo, 100 dólares. Pra você pegar pelo menos uma delas, né? São duas. É uma delas que você vai conseguir. Aí você fala, Pune, mas por que essa pena é tão importante? A mecânica da pena é justamente aquela que o Vogue estava mostrando nas estátuas. Quando você cria, você coloca as penas num arranjo certo, que são 4 douradas e 1 roxa, você aumenta seus atributos PVP. Que é o que o Vogue está mostrando agora. Quando o valor do atributo... Onde ele foi é exatamente isso. O valor do atributo PVP, o dano PVP ou redução, ele difere da outra pessoa. Vamos dizer, eu tô indo contra você. E aí, o meu dano PVP é 500 e você tem 0. Se eu tenho 500 ou mais, eu vou causar 17.5 de dano a mais em você. E eu vou reduzir 17.5 de dano que você causa em mim. Simplesmente em uma mecânica do jogo. E isso vai escalonando. Vocês estão vendo? Quando você tem 1.000 acima do cara, vai 25. Se você tem 2.000, você dá 40% a mais de dano e reduz 40%. De um jeito bem esdrúxulo, se você fizer essa conta aí, você tem só nessa mecânica aí 40% de dano. Se você somar com os emblemas, é mais 20% de dano. Por que isso é preocupante? Porque esses itens aí, guys, como eu disse, são recursos semanais. Você vai comprar toda semana. Ou seja, o poder de compra é limitado, mas você também tem que gastar muito pra conseguir. Só que tem outro jeito de conseguir isso. Que é no leilão. Quando você vai nos eventos, assim como os emblemas, vocês conseguem ir nos eventos da guilda, você marcando pontuação, fazendo as coisas, você é recompensado. No leilão, a recompensa vai no leilão, essas penas e os emblemas também. E o que você faz no leilão? Você dá um lance ou compra direto. Ou seja, vamos dizer que você tem uma guilda e você tem um cara que é o Eyal lá. O cara vai simplesmente sair comprando, sair tudo. E ninguém vai disputar com ele. Dificilmente o cara vai falar assim, não, eu vou me nerfar, eu vou deixar de comprar pra competir com os outros caras que vão comprar tudo. E eu vou deixar os membros da minha guilda comprar cada um pouquinho. Não vai acontecer. O poder de compra deles é muito maior do cara que gasta. Principalmente se for um cara que ganha em dólar, né? Ele vai ter muito mais facilidade de comprar isso do que um brasileiro que ganha em real. Beleza? Então, cara, o que vai acontecer? Eu vou já dar uma planta pra vocês nessas duas primeiras mecânicas. Você vai começar no início do servidor com todo mundo bem nivelado. Vai começar todo mundo com zero dano PVP e zero redução. Vocês vão sentir que tá muito nivelado, tá legal, é o início do jogo. Vocês vão poder disputar de igual. À medida que a primeira semana passar, você já vai ver que vai ter um aumentozinho do dano do adversário. Ainda não, você ainda não vai sentir um absurdo. Vai ser passar a segunda semana, a terceira semana. O que que vai acontecer? O abismo entre poder de dano PVP e redução vai ser maior. Você vai perceber que o cara na segunda semana, na terceira, ele batia... Te dava oito hits pra te matar. Quando completar o primeiro mês, ele vai te matar em três hits. Quando completar um mês e mais semanas, ele vai matar você em dois hits. Depois ele vai tá te dando hit kill. Isso vai acontecer. É inevitável. Porque se você não compra, se você não usa dinheiro, você não vai conseguir comprar essa pena. Essa pena é exclusivamente por CatNP. É só Niembarys. Você não consegue isso de outro jeito, guys. Você não tem outro modo. É só pelo dinheiro que você consegue esse item. Então, se você é um PVP player, entenda. Você vai ter que gastar dinheiro para poder evoluir o seu PVP. Senão, você não vai evoluir nada e você só vai tomar hit kill igual um doido dos caras que vão gastar. Um pouco mais ou muito mais que você. Beleza? É coisa de tempo. Vou falar mais mecânicas, tá? Ah, só pra ressaltar. Essas mecânicas ainda não levam em consideração as cartas. Quem conhece a Ragnarok sabe. As cartas, né? Você, quando equipa as cartas no seu personagem, você dá atributos, né? Vamos dizer, a carta Hydra e o Esqueleto Operário. Elas são as cartas que dão dano em médio, a SW. E a Hydra, ela dá dano em humanoide. Além daquelas 60% que eu falei, ainda existem as cartas. Cara, é um dano absurdo. Que não tem como você tancar se você não tiver os recursos. Lembrando que as cartas, elas são dropáveis, mas são hits extremamente difíceis quando elas são as roxas. Que são as principais do PVP. Elas são extremamente difíceis de dropar. E pra você comprar uma carta no leilão, é o mesmo esquema do outro leilão. É lance. O cara que é pay to win, ele vai lá no lance até ele completar todas as cartas, maximizar tudo. E só depois de cada pay to win conseguir degladear e comprar as suas cartas e sair na frente, os freezinhos, o freezinho não, né? Porque até o free conseguir juntar o valor pra poder dar lance nisso, cara, é um, vamos dizer, um tier list, né? Um rank do cara mais rico até indo pra galera que tem menos condição de comprar. Vai descendo. Até chegar a vez do freezinho, cara, não chega. É mais fácil você dropar a carta que você comprar a carta. Só pra vocês terem emoção, tá? Quero falar sobre mais dois, mais dois, mais dois mecânicas que existem no jogo. Não é só aquelas duas que já são bem OP. Existem os sigils. Mostra o sigil aí, voguin. O sigil é mais uma mecânica que existe nesse jogo. Que são basicamente como se fossem umas runas, tá? E essas runas, elas dão diversos atributos. Tanto de, quando você vai upando elas, você aumenta a redução de dano, você aumenta dano, você aumenta a cura, você aumenta a sua defesa, seu max HP. E os sigils, existem eventos que te premiam quando você completa. Eventos bem difíceis, por sinal, que é o Juperos. Que eles te premiam com esses sigils. Só que os sigils melhores, né? Que são os vermelhos, fundo vermelho. Você não consegue de um jeito muito fácil no Juperos. Alguns, tá? Alguns vocês conseguem, mas os mais raros, que é o, por exemplo, o Impale. Mostra o Impale aí, voguin, que é o Impalar. O Impalar, cara, é o, pra minha opinião, pra galera que é dano físico, é o sigil que é absurdo. Essa mecânica, galera, só pra falar, essa e a próxima que eu vou falar, ela no início não vai estar presente, tá? Mas ela vai ser implementada, isso é do jogo. Vai entrar essa mecânica. Se eu não me engano, essa skill, quando você bate, você tem essa sigil equipada e você bate no alvo, você aplica uma, como se fosse uma perfuração de dano. Quando o alvo, ele vai começar a tomar 15% mais dano de você, de qualquer skill que você usar nele. Basicamente é isso. Você dá uma passiva que é mais 15%. Então imagina todas aquelas porcentagens que eu falei antes, mais um dano de 15% em você, tá? Isso são coisas que você consegue muito no gacha. Tem o gacha aí, voguin? O gacha das sigils vermelhas? Não tem aí, né? Provavelmente deve estar em alguma outra mecânica do jogo, mas tem esse gacha, né? Você consegue o sigil de outro jeito, normalmente é por gacha. O sigil você não consegue ele de um jeito fácil, você não dropa o vermelho. Você dropa só, no máximo, os amarelinhos e os laranjinhas lá, que são tipo os x menores do sigil, beleza? Tá, depois do sigil, tem outra mecânica que é o do Nexus, cara. Cadê o Nexus? Tem o Nexus, voguin? Acho que aqui não tem o Nexus ainda. Tem o Nexus, né? Não tá aparecendo ali porque você provavelmente não liberou a quest, né? Porque você parou de jogar já há muito tempo. Mas o Nexus também é uma mecânica muito pay-to-win. Muito pay-to-win não, mas assim, ela muda o seu jogo. Você consegue sim o Nexus farmando os eventos do jogo, que são assim, né? Você consegue pedaços de Nexus. Mas eu não sei se esse Nexus, que é o vermelho, que o Voguin mostrou, você consegue de algum jeito aí. Aí tem o Voguin aquele... Tem como você conseguir aquela caixa desmembrando, igual a gente sabe? Acho que não, né? Desmembrando, não tem, né? Então, cara, o único jeito que você tem... Mostra lá na... Não, depois a gente mostra. É, o único jeito que você tem pra comprar isso é catnip. No leilão, e você tem, eu acho que uma quantidade ou é liberado na loja. Pra você comprar ele. Nem tem na loja, né? Você só tem o Dora... Ah, então pode ser. Mas, provavelmente vai ser ilimitado também, né? Você deve comprar ilimitado. Provavelmente. Os valores da loja catnip, a maioria, são ilimitados, tá? Isso é mais uma mecânica. O Nexus, pra quem não sabe, tem um vídeo aí no meu canal falando sobre o Nexus. Se você já quiser se adiantar, você vai ver como é que funciona. Basicamente, é como se fosse um Tetris, tá? Que você monta vários hexágonos, que são vários quadradinhos. E cada grupo de hexágonos, eles dão habilidades, buffs. Coisas que aumentam o seu poder no jogo. E você montando isso bem feito, você muda mesmo a mecânicas do jogo. Você, tipo, dá dano em quem tá de escudo. Tem várias coisas interessantes que você brinca de criar ali. Só que, os Nexus que são, vamos dizer, seis hexágonos... Seis não, cinco hexágonos. Que é o mais indicado nas builds late game. Você só consegue por catnip. Você não dropa isso. Beleza? Nos eventos. Além disso aí também, vale lembrar, os núcleos, Voguin. Mostra os núcleos aí da galera. Núcleo é outra coisa importantíssima. Tudo isso é mecânica, tá, pessoal? Eu tô mostrando tudo mecânica. São os núcleos, tá? Os núcleos, basicamente, cara, são... Literalmente, o que muda o seu gameplay do personagem. Existem núcleos. O Voguin tá de Pris aí, né? Eu sei que existem núcleos que aumentam a sua cura. Tem núcleo que faz o Magna Exorcismos, né? Que é uma skill de Pris, ela enraizar o alvo. Quando você acerta o Magna Exorcismos na pessoa. Tem uma porcentagem, acho que é... Depende do nível do núcleo. Mas você tem uma porcentagem de chance de enraizar o alvo. Ele fica parado em cima do teu Magna Exorcismos. Olha lá. Esse aí, ó. Você fica preso tomando o hit do Magna Exorcismos. Então, são coisas importantíssimas de você ter. E aí, vocês me perguntam. Como é que eu pego isso, Pune? Mostra pra ele, Voguin, como é que você pega. Catnip. Ilimitado, tá? Ilimitado. 120 Catnips cada um. E é ilimitado. Você só consegue isso por meio de Gacha. Isso é um Gacha que, quando você abre ele, tem uma chance de vir os núcleos aí dentro. O que você sempre quer é o vermelho, que é o núcleo mais forte, né? Ele vem os melhores, as habilidades com o maior buff. E eles só são... Vocês só conseguem eles por aí. Existe a loja de diamantes, né? Mas olha a diferença. Aí é ilimitado. Mostra a loja de diamantes, Voguin. Olha quantos núcleos desse aí você consegue comprar por diamantes. Esse aí não. Esse aí não é o núcleo que são os melhores, né? Desce lá. Ali. 5 por semana. Você só consegue 5 por semana. Pra você juntar isso aí, cara. Vai ser uma eternidade. E isso ainda é um Gacha. E você tem que ter sorte de pegar ou o núcleo vermelho ou aquele fragmentozinho ali. Pra você criar o melhor núcleo. E ainda as habilidades que vêm nele são sortidas. É um Gacha, cara. Pode dar muito bom ou dar muito ruim. São gastos absurdos. Com muitas mecânicas. Com infinidade de coisas pra você conseguir pegar, tá? Esse servidor que eu vou guintar é o que mais se aproxima do da Gravity e de como ele vai ser, tá? Pode ser que não tenha tudo isso liberado. Não, pode ser não. Não vai ter todas essas funções liberadas no início. Mas elas vão ser liberadas com o tempo. Beleza? Depois que eu dei só essa palinha das mecânicas pra vocês. Só vocês terem uma noção, né? De como que o cara, quando ele gasta o dinheiro, o dinheiro dele nesse jogo faz alavancar demais. E o pior ainda é que no PvP desse jogo, se você não gasta, você não evolui. Por causa das penas. O dano PvP é... 90% dele é baseado só naquelas penas. E se você não gasta dinheiro, você não ganha a pena. Não ganha mesmo, gás. Vocês não vão ganhar aquelas penas brancas em lugar nenhum do jogo. Por diamante, por nada. O máximo que você consegue das penas brancas por diamante são as tempo e espaço. Que são as vermelhas. Que tem algumas que são dando PvP, mas nem se comparam, tá? Às aquelas brancas, às mix. Que é as luz e escuridão, tá? Elas são, assim, muito mais avançadas do que essas aí. Beleza? Essas são as mecânicas básicas, tá? Só do PvP. Que vocês têm noção. Fora isso aí, tem os gachas também, né? Que a gente não falou dos gachas. Existe o sistema de gachas nesse jogo. Que você consegue essas roupinhas. E como você puxa, dá tiro, né? Do gacha. Catnip. Não existe... Se tiver um gacha de diamante, cara. Vai ser com certeza uma coisa muito escassa. Que você não vai querer gastar com diamante. Tipo assim, a de cartas. Não tem carta roxa aí. Tem carta roxa, Vaguin? Tá vendo? A de diamante você não consegue carta roxa aí. Vê as redes aí. Você não consegue carta roxa aí. Só azul. Não é isso? É, ó. Você não pega a carta roxa. A Hydra, SW, não sai no gacha de diamante. Agora, na de Catnip. Sai. Ou seja, o cara precisa nem dropar a carta. Ele pode só sair roletando isso aí até ele pegar um monte de carta roxa. Se ele é um cara que tem recurso. Beleza? Então, cara. Os gachas estão aí. Vocês sabem que tem. Tem gacha até em item. Que é pra você melhorar o personagem. Quanto mais roupinha, né? Jogador de raga, a gente sabe que a gente gosta de... A gente morre no caixão rápido. Mas a gente morre com a roupinha bonita. Isso que importa. Ficar bonitão. Mas, cara. É gacha. É tudo Catnip. Beleza? Próxima coisa. É... Os eventos. Voguei. Mostra os eventos que são orientados pro PVP, tá? Tem evento que é PVM, mas também são direcionados pra PVP. Aí tem a Liga da Guilda, que é o evento de... Sua guilda, ela cai contra outra guilda, tá? E aí vocês se degladiam numa arena pra poder fazer esses eventos, pra fazer... Ganhar recursos, enfim. E é literalmente porradaria. Você marca pontos e cai na porrada. Tem o... O Dimension Drill, né? Esse aí é a expedição, né, Voguei? É a nossa expedição? Dimension Drill? Não, esse aí é um evento novo. É um evento novo, mas também é PVP, né? Dimension Drill também é PVP. Existe a expedição, que eu acho que tem aí também, né? São matchs de 5 contra 5 ranqueada. Phantom Hunt é o outro nome que dá pra expedição. Basicamente essa expedição é... É um PVM. Você entra dentro de um local que tem uma... São três caminhos, né? São três MVPs que tem esse caminho. Vamos dizer que seja um angelinho. São três angelinhos em pontos separados. E dentro dessa arena, você mata o angelinho. Você vai bater nos boys, né? E aí, quanto mais HP, se você bater mais de 50% da vida dele, a sua premiação é melhor. Você ganha, tipo, cartas que são exclusivas. Tipo assim, um exemplo. A carta do Goblin Leader. Mostra a Goblin Leader aí, Voguei. Que é a de... Que só vem nesse evento, tá? Você só consegue essa carta desse jeito aí. Você participando desse evento e... Tirando mais da metade da vida do boys. Ou garantindo o boys. Ó. Ela aumenta o dano em médio, né? Que é o player, em 8%. Aí você fala, ah, legal, PVM, né? Porém, tem PVP nessa arena. Você vai lá matar o boys. Vai ter 30 mil pessoas tacando magia pra tudo que é lado. Usa o Weyer dando hitkill em todo mundo em área. Matando todo mundo. Como é que o Freezinho vai conseguir pegar essas cartas aí? Que são cartas que só vem exclusivamente nesse evento. Nesse evento, cara. Vocês vão ter que se degladear pra conseguir essas cartas aí. Ó, cartas, tá vendo? O dano PVP. Essa carta aí da Deviling, ela é um dos poucos meios que você tem que aumentar o seu dano e redução PVP fora as penas. E ela só... você só consegue nesse evento. Você vai entrar lá e vai ser amassado se você é um free to play. Beleza? Cara, se você for contar no dedo aí, é porque quando o Die Gravity sair, eu não sei quantos eventos vão estar ativos PVP. 90% dos eventos que são desse jogo é PVP, cara. E são a maioria relacionada à guilda, tá? A maioria deles são PVP. Tem um ou outro, uns dois ou três, assim, que são PVM, mano. A guerra do império principal, né? É o maior evento PVP que todo mundo cai na porrada. E, cara, não estou exagerando. Um cara, o Whale, ele consegue lidar com uma guilda inteira sozinho de free to play. Se jogar 50 cara contra o cara, se ele for um Whale mesmo, ele vai limpar os 50, tá? É desse jeito, porque o cara vai mitigar totalmente o seu dano. Com os esquemas de dano e redução PVP. Beleza? Vamos pro próximo, né? A gente falou mais ou menos dos preços. Só dá uma palhinha. Mostra os preços das penas lá, alguém. As penas que vocês já viram, né? Catnip. Isso aí vai ser refletido no da Gravity, tá? É esses preços aí, são tabelados. Tudo servido no da Gravity é isso aí, ó. 100 catnip cada pena, tá? A outra, né? Que são as menores, são de 60. Os gastos é 120. Cara, são preços assim que pro BR. Se eu não me engano, no beta, o catnip lá era 60 catnip, era 90. É 1 dólar, 60 catnip. Uma pena é 100 catnips. Ou seja, é 1 dólar e 1 pouco, vamos dizer assim. 1 dólar e 1 pouco. 1 dólar e 1 pouco pro BR é o quê? É 7 conto, 7 reais. Pra você pegar uma pena. A pena, ela é upa. Uma pena tipo nível 5, que é o nível da minha pena no servidor, que eu jogo. Nível 5 pra você upar, elas são 17 penas. Pra você dar upgrade nela. São 17 penas pra você upar o tier da pena do 5 pro 6. 17 penas é o quê? 17 vezes 7 reais. Quanto que vai dar? 70? Mais de 100 reais. Pra você upar 1 pena. E mostra quantas estátuas são, Vogue. São 5 penas, tá? E olha quantas estátuas são pra você preencher. São 10, se eu não me engano. Elas vão liberando com o tempo. São 9 ou 10 estátuas. Tá? E você tem que preencher isso aí tudo. Pra você poder ganhar dano. Eu espero que vocês estão tendo um pouquinho de noção, tá? Agora, eu vou passar pra minha tela, tá? Que é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Que pra mim isso aqui foi a cereja do bolo. Foi o momento que, assim... O juiz bateu o martelo e falou... Pune, você não vai jogar esse servidor aqui, tá? Vou passar pra minha tela aqui. Vem rapidinho, guys. Vocês vão ter noção do que eu tô falando, tá? Esse aqui é o site da Gravit. O servidor LNA. Vocês estão reconhecendo, né? Ó, pronto pra lançamento. Uhul! Bem legal, né? Quando você vem aqui no início, você vê essa foto bonita, né, cara? Mostrando os downloads. Tudo legal, maneiro. Se atendem. As letras miúdas, guys. Letras miúdas no cantinho direito aqui, ó. Benefícios para veteranos da América do Norte. Clica aqui. Conheça seus amigos para ganhar presentes fabulosos. Eu tenho certeza que 90% dos brasileiros não sabem disso aqui. Aventure-se de novo até 1.200% de reembolso em Niam Barrels, que é o catnip, né? O cash. Vamos ver a regra da atividade? Vou resumir pra vocês, mas isso aqui vocês conseguem ver no servidor da Gravit, tá? Regras do reembolso. Se você atender aos requisitos de participação na atividade, o reembolso será calculado com base no valor total de recargas em dólares no Ragnarok Origem NA. O NA, aquele servidor que ela fechou com 2 anos, sabe? Aquele servidor que tem 2 anos e ela fechou. Então, ela tá concedendo 12 Niam Barrels para cada 1 dólar recarregado lá naquele servidor, tá? 1 dólar, 12 Niam Barrels. Aqui ela deu exemplos, tá? Ó, valor recarregado. Se for de 0 a 50 dólares, você recebe os 12 catnips Niam Barrels por dólar no primeiro dia. E à medida que vai aumentando o valor que você donatou lá, vai aumentando a divisão pelos dias. Por que vocês acham que tem um valor de 50 mil dólares aqui? É porque tem player que donata isso aqui, cara. Tem player, tem whale. Eu conheço whales que donata isso aqui tranquilamente, tá? Tranquilamente. E, cara, 50 mil dólares. Isso a gente tá falando de um servidor. Eles tão dando esse bônus pra um cara que jogou um servidor durante 2 anos. Ou seja, o cara teve 24 meses pra gastar catnip, recarregar. Ou seja, esse valor... Vamos dizer, tu falou, caraca, o cara botou 50 mil dólares de uma vez só no jogo? Não, o cara foi 2 aninhos ali, ó. Todo mês ele fazia uma continha e falava, eu posso botar, sei lá, mil dólares por mês. São 24 meses. 24 vezes mil, 24 mil dólares. 24 mil dólares vezes 12 catnips, 12 Niam Barrels. Quanto é que vai dar? Faz um cálculo aí rápido aí, meu voguinho. Consegue de cabeça? Tô enferrujada. 24 vezes 12. 288k de Niam Barrels. Estava multado esse mês. 288k de Niam Barrels que você vai ganhar. Se o cara lá do NA donatou mil dólares por mês, mano, no jogo. Que pra eles não é uma coisa difícil. O poder de compra dos caras são maiores do que o brasileiro. Tá? Tem muita gente que donate isso aí. Nem que o cara donate 100 dólares por semana. 100 dólares é 500 reais, amigo. O brasileiro tem condição? Não é todo brasileiro. Mano, eu digo que 90% dos BR não vai gastar 500 conto por semana no jogo. Não vai. É 2 mil no mês, mano. Não dá e não vai. E é esse o valor mais ou menos que eu te digo que você precisa pra você brincar no jogo, tá? Se você junta passe, tudo que você tem que comprar no mínimo lá no servidor, dá na casa de uns 280 reais, mano. O mínimo. E o mínimo não é suficiente, tá? Pra vocês conseguirem comprar as penas semanais. Semanais não, né? Talvez você consiga zerar a pena de uma semana. Na próxima semana você não vai ter recurso. Você vai precisar caixar mais pra poder fazer isso. E um pacote lázinho de 99 dólares, dá 4.800 catnip. Você teria que gastar isso aí semanalmente pra você poder fazer todos os recursos, assim, básicos. Tá? Os básicos. Você conseguir zerar as penas, zerar, pegar muito core na tua semana, tá? Tô falando cálculos, assim, esdruxos, tá, pessoal? Mas é mais ou menos essa métrica aí. Uns 2 mil por mês pra você poder jogar de boa o PVP. Só que ainda vai ter cada que vai gastar mais. Isso aí é normal. Esses jogos tem essa galera que vai gastar absurdos. Beleza? Quando eu vi isso aqui, guys, eu bruxei legal, tá? Com o quesito da Gravity. Porque, cara, isso aqui literalmente eles tão falando assim. Os brasileiros no servidor, eles são um saco de pancada. Eles são a massa. Eles vão encher de brasileiro porque eles sabem que o brasileiro, a grande maioria, guys, eu sei que tem brasileiro que tem poder de compra, assim. Os caras são bem sucedidos, tem dinheiro, pode encaixar, não tem problema. Mas na maioria não tem, mano. E eu me incluo nessa maioria, tá? Não tem esse poder de compra. Então, cara... Como é que você joga um PVP assim? É... Pessoal... Eu fiz esse vídeo porque... O que que acontece? Eu tô vendo muita gente... Eu jogo esse jogo já tem uns 7 meses, quase 8 meses. Eu aprendi muito com a galera da minha guilda. Aprendi muito sobre o jogo. E eu tô vendo uma histeria muito louca e uma hype, que é muito bom. Hype é sempre bom. Mas eu tô vendo muita gente, cara, iludida por streamerzinho, por youtuberzinho. Gente que está sendo paga pra fazer conteúdo do jogo e mostrar que isso aqui é o renascimento do Ragnarok de antigamente. Gente, não entre nessa, guys. Isso é marketing. Eles querem te vender um ideal. E se você é um player que gosta de PVP, que eu acho que a maioria dos jogadores de Ragnarok gosta de uma guerrinha. Gosta, quer lembrar aquela época que você ia pro PVP, que você ia caçar, ia fazer as paradas. Mas, cara, não vai clicar, mano. Se você não gastar, você não for um cara que vai gastar no jogo, eu dei todos os exemplos pra vocês aí, tá? Os mais básicos, pra vocês terem noção que não dá pra você jogar o PVP desse jogo sendo frisinho, tá? Não dá mesmo. Então esse vídeo foi mais como um alerta, cara, pra vocês. Entrem sabendo disso e saibam que, cara, essa é a realidade, é a Gravity, guys. É a Gravity. Quem jogou Ragnarok, eu jogo Ragnarok há 13 anos, Ragnarok de PC. Vocês sabem como é a empresa. Quem jogou, sabe, tá? Gravity lá na época que botou tal Gunka por Ropes na loja de cash lá do Bro lá. Vocês sabem como é a empresa, né, mano? Não preciso falar isso. Quem não sabe, quem não conhece a empresa, não conhece o jogo, mano, já tá aqui meu aviso. Não entrem de cabeça achando que vai ser frisinho, vai se dar bem. Não vai. E, cara, se você pensava em gastar um pouco, talvez você esteja gastando teu dinheiro fora. Porque o teu pouco talvez não seja nem um pouco suficiente. Entendeu? Então, tenham isso em mente. Agora, eu tô sendo o advogado mau, né? O policial mau até agora. Eu vou ser o policial bom agora. Agora. Se nada do que eu te falei aqui te serviu pra você falar assim, não, não vou. Mesmo assim, o Pune tá falando um monte de besteira. Eu vou jogar porque a hype é legal. Eu quero jogar com meus amigos. Cara, show de bola. Eu sei que é muito bom jogar com os amigos. A hype é legal. Por mais que depois de um tempo eu ache que eles vão tudo quitar. Porque eles não vão aguentar a pressão. E você vai também. Cara, classes. Classe pra você focar assim no free to play. Suporte, mano. Você vai jogar de priche. No início, pelo que eu vi do beta, só vai ter as classes 2-1. O priche é a melhor opção pro frisinho. Pro frisinho. Beleza? Porque a sua função vai ser uma só nos eventos de PVP e de PVM. Ressuscitar e buffar. Você vai fazer isso. Porém, ao longo do tempo, você vai também decair. Porque os outros priches que eles gastam, eles vão tomar teu lugar porque eles investem mais. Eles vão curar mais. Eles vão segurar mais o dano dos boss. Eles vão fazer tudo melhor que você. Então, você vai decair ao longo do tempo. E aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas, cara. Basicamente, isso o priche é a única função que você pode fazer como um free to play. Se você quiser fazer um DPS, tenha noção que você vai ser PVM. Você não vai conseguir fazer PVP. Vocês vão ver. A galera que vai jogar de qualquer jeito, independente do que eu tô falando. Vocês vão ver como é o jogo. Tá? Fora isso, guys. Eu acho que é tudo que eu queria falar sobre o jogo, mano. O que eu queria adiantar também do PVM é o PVM é limitado. Como eu disse no início do vídeo, os MVPs é limitado por dia. E a estamina limita o teu farm. Não é igual o Ragnarok antigo. Então, cara. Fica a seu critério. Vocês têm que pesar isso tudo. Pessoal, não me odeiem. Não acham que eu tô querendo fazer isso pra desmotivar. Não é, cara. Eu amo Ragnarok. Eu jogo Ragnarok já há 13 anos, guys. Eu amo esse jogo. Esse é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu amo, mano, esse jogo. Porém, cara. Vocês têm que entrar com a cabeça boa. Porque é a Gravity e eles querem dinheiro. É uma empresa que só quer muito dinheiro. Toda empresa quer. Mas, mano, eu já tenho experiência com a Gravity. Eu sei o que eles estão falando. Beleza? Foi só um aviso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se não gostou também, mano. Infelizmente, é isso. Faço live na Twitch. Na descrição do vídeo aí tem a minha live, tá? Tô fazendo vídeo pro YouTube. Se inscreve aí. Deixa um likezão. E, por favor, guys. Compartilhem isso pro máximo de BR que vocês conhecerem. Porque os BR precisam saber disso pra eles não ficarem doidão e fazer um monte de besteira e entrar em dívida às vezes. Que eu conheço os casos desses, tá? Joguem com cautela e pensem bem antes de gastar. Tamo junto e é nóis.